Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cura da Síndrome do Pânico. Lembrando que temos vídeos aí todos os dias. Se você é novo por aqui, clica em sobre para saber todas as informações do canal antes de ver os vídeos. Se inscreva, clica aí no sininho para receber todos os vídeos, curta e compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais que você mais utiliza. Hoje vou falar sobre o seguinte, desabafar ajuda? Será que ajuda mesmo? Vou colocar aqui alguns temas, algumas coisas que é preciso que a gente tenha pensamento, consciência e coerência. Porque algumas coisas que a gente acaba escutando aí, que entram no senso comum das pessoas, pode funcionar ou não para você. Eu trouxe aqui algumas questões bastante interessantes para a gente discutir. Você pode ser a favor ou contra. E eu quero que você fale aí nos comentários a sua opinião. É uma questão de senso, né? A mágica ou teoria idiota, na minha opinião, uma teoria idiota do desabafo. Começando então, o que é desabafar, né? Propriamente aí na raiz da palavra. É reverter o abafamento. Abafar, desabafar. Então é utilizado aqui, nesse vídeo, em sentido figurado. E também, na maioria dos casos aí, em que essa expressão é utilizada. É retirar algo que está sufocando por dentro. Algo está sendo abafado dentro de você, está querendo sair e você joga aquilo para fora. Isso que seria um desabafo, né? Você desabafar com alguém. Em uma terapia ajuda? Será que em uma terapia isso ajudaria? É a questão que eu quero trazer hoje para vocês aqui, nesse vídeo. Mesmo que você fale sobre os seus problemas, eles ainda continuarão existindo. Não mudará em nada. Por isso que eu acredito que é uma teoria meio idiota. Então, caso você se sinta um pouco melhor, naquele momento ali que você está desabafando, esses problemas te atormentarão mais tarde. Então, acredito eu que você ir para um psicólogo, um terapeuta, desabafar, não vai ajudar em nada. Porque os problemas, eles continuarão lá. Então, é uma questão aí para você parar e analisar e ver se realmente aquilo vai se enquadrar a você. E talvez você terá mais um problema na sua vida, que será qual? O de pagar aí 80 ou 150 reais por uma coisa que você poderia fazer no espelho da sua casa. Porque o simples fato de falar, 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 você fala no seu espelho. Você falar, desabafar os seus problemas num terapeuta, não vai resolver os seus problemas. Porque os seus problemas, eles podem ter um cunho econômico, que o terapeuta não tem recurso para te ajudar na questão da economia, de finanças, seja lá o que for. E também ele não vai ter condições de te tratar também na área do relacionamento. Porque relacionamento engloba uma ou mais pessoas. Então, é preciso que todo mundo esteja ali presente para você solucionar. Então, cabe a você saber se pagar 80 ou 150 reais ou 200, que alguns terapeutas aí chegam a cobrar esse valor absurdo, para desabafar, que eu acho uma coisa realmente muito idiota. A terapia com o psicólogo serve, então, para alguma coisa? Claro que sim, né? Não vamos também falar totalmente mal de uma terapia. Por exemplo, se você tem um trauma único, único e específico, uma fobia em especial, ele pode lhe fornecer técnicas para superar esse medo com exposição gradual. Mas, para os transtornos de ansiedade, é melhor que você não se confunda ou poderá piorar sua qualidade de vida, sua experiência e desfragmentar sua própria personalidade com culpas claras, subjetivas ou inconscientes. É necessário ter cautela. Então, gente, sei que vocês vão me perguntar, mas desfragmentar sua própria personalidade, por quê? Quando você leva um problema para um terapeuta e ele, de certa forma, vai criticar, de alguma maneira, ele vai criticar o seu relacionamento, você vai começar a se perguntar se aquilo que você fez é errado, se você deveria fazer de outra forma. Porque, raramente, não tem como a gente controlar os nossos sentimentos. A gente tem os sentimentos que a gente vem adquirindo aí ao longo da evolução dos seres vivos, digamos assim. Então, a gente, geralmente, age de acordo com aquilo que a gente está sentindo. E você, quando faz uma terapia e você desabafa e, de alguma forma, você entende que aquilo ali é uma crítica, algumas atitudes que você teve, você começa a se perguntar se aquilo que você fez realmente você deveria ter feito. Então, você pensa, então, o que eu fiz não está certo, então eu vou fazer de outra forma. E, às vezes, esse tipo de atitude, não, é importante você prestar atenção agora, não vai te curar de transtorno de ansiedade. Assim como não vai te curar de transtorno de ansiedade, você vai trocar toda a sua personalidade, vai começar a agir de outra forma e, novamente, não vai curar o seu transtorno de ansiedade. Então, quer dizer, você vai começar a ficar pior, você vai ter culpa. Nossa, eu fiz isso, não adiantou nada. Agora, eu fiz isso, também não adiantou nada. Então, você vai ter culpa. Culpa é mais um sentimento negativo que você vai anexar a sua personalidade, você vai ficar sem saída, sem saber o que fazer e não vai adiantar nada. É até engraçado, é bizarro isso, é uma coisa muito bizarra. Muita gente não entende para que serve uma terapia. Eu acho que, por exemplo, se você tem uma fobia de aranha, e aquilo está atrapalhando a sua qualidade de vida, ou você tem medo, por exemplo, de dirigir, ou você tem medo de, sei lá, qualquer coisa aí, um psicólogo, através de técnicas, ele pode te ajudar. Com transtornos de ansiedade, ele não vai te ajudar. E se você está indo em uma terapia para ficar desabafando, faça isso no espelho, né? Porque isso vai ser melhor do que você gastar de dinheiro com terapia. E outra, aí já é uma coisa, um conselho meu. Se você está com um problema, resolva. Programe-se para resolver esse problema. Crie datas, crie datas não, estipule datas, mas crie métodos que melhor se aproximam da sua vida atual, daquilo que você tem e que você pode fazer para solucionar o problema em questão. Nós somos seres humanos. Ninguém é tão burro e tão idiota a ponto de não conseguir resolver algum problema específico de que está passando. A não ser que realmente não tenha solução. Mas, na maioria dos casos, tem solução. E você, que está me ouvindo, tem capacidade suficiente para poder fazer o que você quiser e resolver o que você quiser, inclusive com a ajuda de especialistas que realmente vão te ajudar. É um exemplo que eu dei. Ah, eu estou triste porque a minha empresa está indo de mal a pior. contrata um economista, um administrador, um engenheiro de produção que isso vai conseguir te levar. Ah, a minha casa ainda não está pronta. Muda de pedreiro. Essas coisas, os problemas do dia a dia, você não tem que levar para um psicólogo para desabafar. É mais um dinheiro jogado fora. E pior, ele vai começar a dizer que o seu passado, a sua infância, o seu tipo de crença que você tem está tendo um déficit, uma diminuição na sua capacidade produtiva como ser humano. Isso, para mim, é uma teoria muito idiota, é uma besteira. A gente está aqui para aprender e para errar também. Não existe essa de ah, eu vou viver num paraíso e não vou ter problema. Não, os problemas vão surgir e você é capacitado para resolver. Esse é o vídeo de hoje. Eu não vou me alongar muito, até porque hoje é domingo. Eu queria só fazer esse vídeo aqui que eu achei muito importante falar isso para vocês. Se quiser entrar em contato, é só mandar um e-mailzinho curadassindomidopânico.com Estou gostando. Muita gente me mandando e-mail, trocando uma ideia, trazendo ideias fantásticas, inclusive trazendo até sugestões aqui para os meus vídeos. Agradeço a todo mundo aí que está mandando e-mail para mim. realmente é muito gratificante. Curta aí a página do Facebook. Está aqui, na direita da página principal. Vou ficando por aqui. Deixo aqui o meu abraço. Fui, tchau. E hoje é domingo. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas um excelente final de semana e um bom domingo para vocês e uma boa entrada de ano que eu estou criando esse vídeo aqui. Hoje é janeiro de 2018. E é isso aí. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui, tchau. Divirtam-se, hein? Final de semana é dia de se divertir. Aquele abraço.